Hoje nós vamos para a dicas de economia da vida de casado. Aqui em casa, depois que a gente casou, viu, já juro? Agora a gente junta essa bolete aqui, ó. Aqui já tem uma que esperando, ó. A gente vai fazer isso aqui, a gente pega e cola, ó, tá vendo? Tem verde, tem branco. A gente vai colando. Aqui, no caso do shampoo, acabou? Acabou ou não? A gente coloca um pouquinho de água, ó. Um pouquinho de água. Dá aquela sacoiadinha assim, ó. E dá para poder aproveitar melhor. Tá vendo? Isso eu não tinha pensado. Ainda no banheiro não acabou. Aqui a gente pega a pasta de dente, ó. Vai apertando a bundinha dela aqui assim, ó. Até a gente consumir toda a pasta. Na hora de você segurar o sapeque aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai conseguir usar melhor a pasta de dente. Uma dica na cozinha, ó. De economia. Dica de vovó. Acende o fogo. Aí você está trabalhando na cozinha. Ah, eu quero acender outro fogo. Não, vai queimar outro fósforo, não. Você vai pegar o palitinho que você já queimou ele. Para acender o outro fogareiro. É lógico. Tem os fornos elétricos. O fogão com... Né? Não é o meu caso. Mas... Vamos nessa, né? Vou cortar essa autofédia. Ainda na cozinha. Eu posso usar o mesmo procedimento que eu usei no banheiro. Não é o caso aqui no momento. Porque ainda está cheio. Mas eu vou colocar aqui no finalzinho. Eu coloco, adiciono um pouquinho de água. Dá aquela sacolhadinha. E vou... Usar aqui... Usar aqui... A esponja. Dicas de economia. A nossa vida de casado.